Música 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 Este é o segundo programa sobre a criança e o sexo, contando com o presidente do Dr. Roberto Santoro, psicanalista e presidente do Comitê de Saúde Mental da Sociedade Pediatria do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado pela sua presença, Dr. Roberto. É a aprovação ou reprovação dos pais que acaba fazendo a criança incorporar o comportamento que os adultos determinam como vale, independentemente de sexo. A identificação com o pai ou a mãe é importante nesse processo? Com certeza. E a identificação acontece de uma maneira praticamente automática, né? Na verdade, a criança se desenvolve imitando o comportamento dos adultos. E o adulto do mesmo sexo é o adulto que serve de modelo para que a criança emite. Como é que fica a posição da Sociedade Americana de Pediatria, que afirmou recentemente que ter dois pais ou duas mães não é prejudicial às crianças? A questão mais importante para o desenvolvimento infantil é você ter adultos que estejam sintonizados com a criança e atendam às suas necessidades. Essa questão da diferenciação dos gêneros, a criança pode usar modelos que estão dentro de casa e pode usar outros modelos também. Então, na verdade, isso não é a questão mais importante. O que é importante para a criança desenvolva com orgulho sua femininidade ou masculinidade? É importante que os pais apresentem para essa criança motivos para que ela se orgulhe da identidade masculina ou feminina. E isso vai depender da maneira como os pais veem a identidade masculina ou feminina. Então, por exemplo, pais ou mães que desvalorizam ser mulher, eles não vão transmitir para uma filha a segurança de que ser mulher tem valor em si. vão fazer com que a filha se torne insegura ou aceite ficar numa situação submissa. Enquanto que pais que valorizam tanto o papel masculino quanto o papel feminino vão transmitir tanto para filhos como para filhas valores que vão fazer com que os filhos ou filhas se sintam confortáveis com a sua identidade sexual, sua identidade de gênero. Muitos pais são preocupados em identificar fortemente seus filhos como meninos ou suas filhas como meninas. Por exemplo, exigindo agressividade do menino e docilidade da menina. Isso não é um erro de atitude de comunicação que mais tarde torne o menino impedido de ser delicado e faça com que a menina seja submissa? É interessante a gente pensar que durante muito tempo os papéis masculino e feminino eram transmitidos de uma maneira muito rígida e estereotipada. Então, meninos não podiam chorar, não podiam se emocionar, não podiam ficar tristes, tinham que ser agressivos, competitivos, e meninas tinham que ser delicadas e submissas. Isso é um erro, transmitir esses valores para as crianças, porque esse estereótipo do papel masculino ou feminino faz com que as pessoas fiquem aprisionadas e não consigam se desenvolver plenamente. Impedir o menino de demonstrar suas emoções, principalmente chorar e reprimir a agressividade natural da menina, podem trazer sofrimentos a eles no futuro? Com certeza. Você pode ter meninos que se tornam adultos, homens adultos insensíveis, com dificuldade de ter empatia pelos outros e de compreender sua própria vida emocional, e você pode ter meninas que se tornam mulheres adultas inibidas e que não conseguem se desenvolver plenamente na vida. Aceita, respeitada, apoiada e amada? A criança não se define normalmente como menino ou menina? Com certeza. O mais importante no desenvolvimento infantil é que a criança seja amada, apoiada e que o adulto tenha a sensibilidade de entender quais são as necessidades da criança. A questão da diferenciação sexual, do desenvolvimento da identidade de gênero, da pessoa se identificar como menino ou como menina, acontece naturalmente se a criança tem essa base afetiva segura. Meninos imaginam que quando crescerem vão se casar com as mães, assim como as meninas esperam, impacientes, ter idade bastante para casar com os pais. Isso é normal? Absolutamente normal. É preciso a gente entender que a primeira relação da menina com o homem, naturalmente em famílias que têm uma constituição mais tradicional, é com o pai. E a primeira relação do menino com uma mulher é com a mãe. Por que a gente dá tanta importância? Isso é uma questão de normalidade. Se isso não é bem aceito pelos pais, se os pais têm conflito com isso, então eles não vão saber lidar bem com essa situação e podem gerar problemas no desenvolvimento dos seus filhos. Segundo o Selma Freiberg, autora de The Magic Years, é porque a própria criança dá a ela uma grande importância. Dá mesmo? Com certeza, essa história é uma história muito antiga, pelo menos desde o surgimento da humanidade. Já há 2.500 anos atrás, o teatrólogo grego Sófocles falava qual é o homem que não sonhou em dormir com a mãe e matar o pai. Quer dizer, isso é uma situação universal do ser humano. E, na verdade, uma coisa que é pouco falada, é que o menino também, por outro lado, tem alguns momentos em que ele quer ter o pai só para ele, quer tirar a mãe da jogada. É absolutamente normal isso também. Embora predomine no menino a ligação com a mãe, e na menina a ligação com o pai. O assunto é importante e está longe de ter se esgotado. Voltaremos com a segunda parte de A Criança e o Sexo na Escola de Pais. Voltamos com a segunda parte da Criança e o Sexo na Escola de Pais. E, ao contrário do que Freud imaginava, todas as crianças normais passam pela fase de se imaginar casando com o pai ou com a mãe. Isso não é patológico nem patogênico. Isto é, não é uma doença nem é capaz de provocar doença. A rejeição, a agressividade, sentimentos de culpa, os conflitos, todas as consequências dessa fase acabam quase sempre bem resolvidos, bem solucionados e sem deixar marcas ou sequelas. Normalmente, depois a criança nem mesmo tem lembrança do que ela passou. É certo isso? É certo. Se os pais lidam bem com a questão da sexualidade infantil, e dessa fase que Freud chamou de complexo de édipo, que se dá por volta dos 4, 5 anos de idade, não há nenhuma sequela, isso se desenvolve de uma maneira absolutamente normal, sem nenhuma consequência prejudicial para a criança. O sonho impossível de casar com a mãe ou com o pai é provavelmente tão antigo quanto o ser humano, embora milhões de mães e pais vivam sem a menor notícia do chamado complexo de édipo e sem a capacidade de reconhecê-lo no comportamento da filha ou do filho. Por volta dos 6 anos, a criança já esqueceu e superou o problema. Então, por que falar sobre isso? É importante falar sobre isso, porque se os pais não lidam bem com essa situação e ficam ameaçados com o momento em que, por exemplo, o menino começa a hostilizar o pai ou a menina começa a hostilizar a mãe, então isso pode gerar consequências danosas para as crianças no seu desenvolvimento. Selma Freiberg, autora dos Anos Mágicos, responde, em um estudo de desenvolvimento infantil, temos que dar um lugar de destaque ao papel desempenhado pelo complexo de édipo no desenvolvimento emocional das crianças entre os 3 e 5 anos de idade. Motivo? Ele indica o desenvolvimento da criança e parece ser necessário para que ela amadureça, inclusive afetivamente, assumindo que quer ser como a mãe ou como o pai. Doutor, o senhor concorda com isso? Concordo. A partir do momento em que o menino percebe que ele não pode se casar com a mãe, ele se abre para a perspectiva de se tornar parecido com o pai, portanto, imitar o modelo do homem adulto, e se voltar para a busca de relacionamentos fora da família. E com a menina acontece um fenômeno semelhante. Então, é fundamental para o desenvolvimento, inclusive social, das crianças passar por essa fase sem ter maior problema. Saber que isso acontece, vai acontecer, é normal e vai passar, é muito importante para os pais, porque na fase de piana, a criança apresenta sempre alguns problemas de comportamento que os pais menos informados não entendem. Dificilmente uma criança vai viver explicitamente um drama de amor e rivalidade dentro de casa. Então, as meninas comportam-se mal com as mães e os meninos entram em oposição aos pais. Como é identificar e lidar com esse problema? Na verdade, se os pais não têm maior dificuldade de aceitar que em alguns momentos os filhos vão ter hostilidade dirigida a eles, por exemplo, em alguns momentos o menino vai ter raiva do pai, a menina vai ter raiva da mãe, e conseguem lidar com isso de uma maneira natural, não há maior problema. E mais ainda, as crianças acabam manifestando de maneira direta, falando mesmo, eu quero me casar com a mamãe, por exemplo, com o menino, ou a menina dizendo, eu quero me casar com o papai, ou brincando desse tema. De um modo geral, quando os pais não fazem nenhuma medida repressora, esse complexo de édipo aparece de maneira explícita mesmo. Se o menino pede alguma coisa e o pai recusa, a reação nesse período é agressiva, desmedida, e o menino provavelmente demonstrar sua frustração com muita irritação e desaforo. Por essa época, meninas e meninos demonstram alto índice de exigência e cobrança contra o rival. Eles podem até tentar agredi-los. O que fazer nesse momento de crise? Obviamente, é preciso ensinar para a criança que ela pode manifestar verbalmente as emoções dela, mas que a agressão física não é permitida. Selma Freiberg diz que nos momentos de crise, as meninas devem ser contidas pelo pai de preferência, e as meninas pela mãe. Mas a revolta deles é sempre tão grande que eles podem dizer coisas terríveis. Não é raro a menina dizer que quer que a mãe morra e o menino dizer que o mesmo do pai. É preciso ter muita paciência para superar a crise. Choro, manha, tensão, irritação, nervosismo, palavrões. Meninos e meninas entram em crise facilmente, tornam-se provocadores, e os pais costumam dizer que a criança está pedindo para apanhar. Na verdade, está mesmo, porque imagina que um bom castigo possa resolver o que ela mesma pensa que são sentimentos ruins. Prestem atenção aos pesadelos da criança, porque nesse período eles são sonhos terríveis de perseguição e destruição, povoados por monstros e cheios de catástrofes. É curioso notar que ao acordar de um pesadelo desse, a criança grita pedindo ajuda exatamente da ou do rival. As crianças nessa fase precisam de mais atenção e carinho, porque elas sabem que os sonhos são uma espécie de castigo. Por que algumas crianças não demonstram ter tanto problema com as mães ou os pais? Será que foram mais felizes, receberam mais atenção, apoio e carinho? Existem dois fatores aí que a gente tem que contar. Um é o temperamento das crianças. Existem crianças que têm um temperamento mais agressivo, crianças que são mais extrovertidas, mais ativas, e essas crianças podem manifestar esses conflitos de uma maneira mais intensa. E outras crianças mais calmas, mais quietas, menos agressivas, esses conflitos podem se manifestar de uma maneira mais suave. Mas certamente também conta a maneira como os pais tratam a criança. Mesmo essas precisam ser acompanhadas com atenção e receber muito carinho, porque eventualmente elas podem acusar ou o arreval de desamor, abandono, agressão física ou abuso. Elas vão precisar de apoio psicológico. O senhor concorda, doutor Roberto? De um modo geral, os pais conseguem gerenciar essa situação muito bem. Se os pais sentem que eles não estão conseguindo gerenciar a situação, se eles se sentem inseguros de lidar com a situação, então vale a pena buscar apoio psicológico, sim. A maioria dos autores concorda que essa é a pior idade para a separação do casal. Em primeiro lugar, porque a criança é levada a crer que foi a culpada pela separação. Em segundo lugar, porque já racionaliza e pode imaginar que se os seus pais deixarem de se gostar um do outro, também podem deixar de gostar dela. Por isso mesmo, em caso de separação, os dois devem dar a ela muito amor, carinho, apoio e atenção. Não existe ameaça maior para uma criança do que perder o amor da mãe ou do pai. Nem tente corrigir o mau comportamento da filha ou do filho, explicando a ela o problema do seu amor impossível. Isso não funciona. Pode ser extremamente prejudicial à criança e prejudicar seu desenvolvimento afetivo. Por que, doutor? Não vale a pena entrar nesses detalhes psicológicos para a criança. A gente tem que lidar com a criança de uma maneira natural e espontânea. Isso seria colocar um componente artificial nesse momento que a criança está vivendo. Qual é o papel dos pais no desenvolvimento da sexualidade infantil? Em primeiro lugar, servir de modelo para que a criança saiba o que é ser um homem ou uma mulher adultos. Em segundo lugar, orientar a criança nas dúvidas sobre as questões de sexualidade que vão surgindo. E também orientar a criança sobre o que é adequado em relação ao comportamento sexual em público. As primeiras perguntas virão certamente, antes de sua filha ou filho ser alfabetizado. Se o ambiente em que ela vive é sadio e permite que a criança seja curiosa e faça perguntas, logo depois dos três anos já pode surgir a pergunta que intimida pai e mãe. De onde vêm os bebês? Questões que certamente virá no máximo aos seis anos. Se a sua atitude ou de seu parceiro em relação ao sexo não é boa, não é sadia, é problemática, você corre o risco de passar isso para a criança. Portanto, prepare-se para ser capaz de responder. Mas qual é a melhor maneira de dar resposta à criança? Na verdade, não existe fórmula para isso, né? Porque para dar uma resposta adequada, os pais têm que estar sintonizados na criança e entender exatamente o que ela está perguntando. Se você tem alguma dúvida sobre exatamente o que o seu filho está perguntando, então pergunte a ele, faça ele detalhar a pergunta, porque aí você pode se orientar a partir das respostas dele para saber exatamente o que ele quer saber. Na cabeça da criança, a pergunta não tem conotação sexual. Ela quer saber sobre isso como quer saber sobre qualquer outra coisa que não saiba ou não conheça. Tenha cuidado, critério, senso de oportunidade. Seja carinhoso, sensível e, principalmente, não minta. Nada de cegonhas, por exemplo. A primeira resposta deve ser simples e direta. As crianças vêm da barriga das mães. Ela já viu mulheres grávidas. Sabe que elas vão ter um bebê. Segundo a psicóloga Carmen da Silva, Todas as crianças gostam da ideia de virem na barriga das mães. Aumenta a intimidade e a informação é correta, fazendo crescer a confiança da criança e a sua autoimagem. É assim mesmo, Dudu? É assim mesmo. Fundamentalmente também, quer dizer, essa resposta é uma resposta importante, porque não só está falando a verdade para a criança, mas ela pode, se a criança não continua a perguntar, num primeiro momento parar por aí mesmo. Isso já é satisfatório para a criança. A criança, às vezes, não precisa perguntar mais detalhes. Posteriormente, a criança pode fazer outras perguntas. E aí, a partir das perguntas que vão sendo feitas, a gente vai detalhando mais. Quer dizer, é um erro, falando de uma maneira mais clara, que os pais resolvam dar uma aula completa do que é a concepção, do que é a gravidez, do que é o nascimento, numa primeira pergunta de onde vem as crianças. Encerramos aqui mais uma edição da Escola de Pais. Mas o assunto é vasto e voltaremos para uma terceira parte de A Criança e o Sexo. A Criança e o Sexo 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 A Criança e o Sexo